Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com o nosso desafio Hardcore E está caindo areia na minha bomba, ela deve estar diminuindo bastante a quantidade de água aqui, beleza, estava iniciando esses filtros aqui, mas eu vou desistir disso aqui, desistir aqui desse lado né, vou fazer, mas eu vou fazer fora da base tá, por quê? Porque com água pode dar problema com água, já visualizamos lá na base da live lá, que com água pode ser que o negócio fique meio estranho, tá, então eu vou fazer o filtro, tá, eu já tenho até o layout pronto, quem viu lá a live lá, já viu o layout já mais ou menos como é que vai ser, a gente desenvolveu ele durante a live, foi muito da hora a live, foi mais de 6 horas de duração, Temos uma chaminé de gás ácido, foi da hora, a live foi muito louca, fomos até de madrugada, fomos até uma hora da manhã Deixa eu ver, eu vou fazer, mas eu vou fazer do lado de fora tá, põe de fome por quê? Esperadas comigo Esperadas comigo Então, quanto a base do tutorial, o que aconteceu? Saiu um hotfix, se eu não me engano, na quinta-feira E aí, depois que eu gravei o episódio, eu fui testar, e beleza, a base tava abrindo, mas eu não podia gravar o episódio naquela hora E aí eu saí, né, e fui resolver outras coisas, e aí no sábado, saiu outro hotfix, no sábado, né, logo antes de iniciar a live, saiu outro hotfix E aí eu fui testar e a base não tá funcionando de novo, tá, vamos aguardar pra ver, cara, esse update tá demais Esse update tá de outro mundo Temos 9 mil calorias de frutos fecheados Vai sair mais flor de seda aqui já já Agora chegou a hora que a gente tanto esperava, né, vamos começar a cuidar dessa parte de tirar a água lá de baixo Mandar aqui pra cima E vamos acelerar aqui, né, vamos estar estressado assim Jonas Entrou no finalzinho, né, ah, é nosso cozinheiro, beleza Alguém tomou uma paulada aqui na imunidade Pesquisa Vamos pesquisar a parte da saúde Fazer a pesquisa médica aqui Já fazer uma clínica já Pra tratar esse povo Só isso aqui eu preciso, na verdade, só preciso só da botica Ó Aqui eu vou cancelar Ficar aqui Fazer, mas vou fazer do lado de fora Dentro da base não é uma boa ideia, tá, fazer o armazenamento de gases Tirar essa água daqui Tire o milagroso já aqui Ainda ali, começar a liberar pra eles as pílulas aí de lírio É, aqui tá trazendo terra poluída Tem 400 quilos Bom, abri essa parte aqui E a gente já poderia começar a pensar Deixa eu ver A parte da geração do oxigênio Tem pimenta coquinha, ainda não tem Mas deve ter no mapa Não tem, não nasceu pimenta Ela tem aqui Passa o pimenta coquinha Tem que aproveitar os recursos que o mapa disponibiliza Essa pimenta coquinha nunca vai nascer E aqui eu consegui subir Vou jogar esse Vou jogar esse Coro na base Do jeito Pra você ter atrás dessa pimenta aí Pra puxar essa água aqui lá pra cima Mais rápido Não sei se eu puxar esse cano daqui Se vai dar problema Mas eu tô quase certeza Se eu puxar esse cano daqui Pra soltar a água Aqui vai dar problema Porque aí a água vai começar a passar direto Pelas plantas Vamos fazer esse teste, vai Começar a jogar água já Lá já Pinta água ali embaixo Também fica falhando Vamos gerar aqui Temos 15 mil calorias Ele tá metendo bronca na lama frita Tem germes aqui Tem 22 barras pra fazer Ok Dá pra aguentar Eu ainda não decidi a parte dos cogumelos Mas provavelmente vai ser aqui mesmo É até interessante Já eu Passar o Pra cá A bomba Já abri aqui Tirar essa água daqui de baixo Já Pode tá morrendo de forma Tem 12 mil calorias aí Vou colocar alguém pra... Pra peão Então... Tem Helena Dias Tem o Bruno Bride Tem o Bruno Bride Depois podem... Ver como é que tá aqui as prioridades dele A Helena Dias É responsável pelo suporte à vida O Bruno Bride é responsável pela pesquisa É... É a Helena mesmo É a Helena que ela vai ganhar rapidinho aí o status Aí ela pega O Bruno já foi aprendido de arquiteto Então tá tranquilo Quero ver se vai dar certo aqui o negócio do encanamento Se der é beleza Aí não tem problema Se não der Vou ter que alterar Vou até preparar a bomba lá Pra não... No futuro Acabando o meu cobre Muito cobre pra pegar aqui Duplicantes Quem tá estressado tá com 21 E tem alguém tomando uma paulada aqui na imunidade Menos 3% por ciclo Qualquer germzinho Já era, mano Detona Preparar aqui na sala médica A sala médica pode ser gigante, tá? Pode... Se eu não me engano, 96 blocos aí É isso mesmo, 96 blocos Uma baita de uma ala médica Vou lá, fazer Vou tentar fazer um negócio diferenciado aqui na ala médica Vou começar pela botica Sem cobre, né? Nem pra fazer cabo, eu acho Fazer cabo eu tenho Sei não Ou cobre Será que eu tirar cobre no mapa? Fora ali aquela reserva? Que ali tá meu... Tem aqui, ó Tem bastante Como é que ficou aqui? Ó, vamos ver Pelo visto tá dando certo Ó, a primeira horta tá ficando com 5 quilos de água A última horta também tá ficando com 5 quilos de água Então tá tudo ok Tá tudo ok Olha, vai cair a pimenta coquinha aqui já já Preciso... Cabe aqui logo, ó Vou pegar mais 8 quilos de pimenta coquinha Fazer mais fruto Quanto de carvão eu tô... Conelada Então, aí essa bomba Como é que você faz pra deixar preparado Pra não precisar Depois vir e construir um cano? Você constrói o cano aqui dentro, ó Tá vendo? Construiu o cano aqui dentro E aí você começa a construir o cano daqui, ó Dessa maneira, tá? O que acontece? Depois, quando você precisar fazer o cano aqui É só você construir Só você clicar e puxar assim, ó Que vai... Que vai ligar sem precisar alguém vir construir Tá? Então pra deixar preparado Você pode fazer isso Uau 35% de imunidade Pegaram o cobre Então aqui dentro eu preciso Não precisa estar funcionando Tá nem a pia, nem o vaso Certo... Vase sanitário Vocês não precisam funcionar Também de um... Uma mesinha O resto agora eu posso colocar a maca Duas macas aqui Tá bom Tá bom Não vou ficar me esforçando muito não Nessa encrenca aí Só se precisar A bação Vai ao Lucas Dona, mano Comida Dá 11.000 calorias Mas não tem pimenta Comida Tá, já, já Essa água Tirar esses equipes daqui Que depois eles podem ser úteis Armazenador Parar já Tem de bom aqui pra gente Não, por enquanto não Dá só a semente Vou mandar um churrasquinho Dá pra cair, ó Ele tá pronto Vocês não alcançam Esperado a colheita Tô A prioridade 9 aqui Opa Colei o que não tá pra colher Porque senão Vou começar a descer o cloro Já Aparece a pimenta Um pouquinho Fazer a plantação De pimenta Bastante água poluída Disponível E água também E ela 9% Tá devagar E negócio Aí começou a transferência Da água Construir logo isso aqui Acadecer essa água E tentar organizar Uma plantação De cogumelo Isso aqui vai ser legal Vai ajudar bastante Agora vai passar aqui Na plantação Vai tudo lá pra parte Debaixo da base Vai acelerar aqui A botica Esperando que não vai ter Nada mirabolante Nessa base Porque a gente Tá sempre lutando Contra A imunidade baixa E a fome Então você tem que estar Sempre focado Nesses dois Parâmetros Aí Já tá ajudando A fazer a lama Ali rapidinho Tá meu filho O problema é seu Se tiver essa água Daqui Olha os seus problemas Tô comendo do bom e do melhor Isso aí Eles não tem o que reclamar Tendo frutos encheados No ciclo 28 Quer dizer No ciclo 25 Né Vocês estavam comendo Estou lutando Preciso abrir aqui Não tem jeito Mesmo que demore Eu vou ter que arriscar De um jeito O aroma pegou Bem em cima De onde eu ia pisar A temperatura A temperatura Ele aguenta Vamos ver Vai sair Já tá chegando lá Com pouco fôlego Né Fiz ovo de treco Fazer uns omelete Amorou Quebrar uns ovos Aí Fazer uns omelete Também Vida Faz o que pode Cicatura Evitar Passar muito perto Lá Quando a alcumarola Estiver Ativa Então Produzindo oxigênio Para 10 Sabia que logo Fazer essa água Poar para o lado de cá Depois eu tenho que Esse aqui ele não volta Agora sim Agora ele volta Volta sim Eu não bloco aqui Sobe aqui Sobe aqui Sobe aqui E vai embora Sai Aqui Quebrar Dreco E achar Quebra Pode só Antidraco Espalhado no mapa Os ovos de mucura É um pouco mais complicado Que Mucura Para extinguir Agora dá para pegar Mucura Na duplicadora Facinho Direto Comelete Olha mais pimenta e coquinho Está explorando E já vai Pegando o que é necessário Não foi colher o lírio Vamos lá Suplemento vitamínico Para sempre Enquanto tiver Sete bronca Só para fazer dois suplementos Já Vou levantar essa imunidade De volta Suplementa um pouquinho Aqui Eu passei Nem vi Depois Vamos continuar A exploração Certinho Abre Essa sala Aqui dentro Se eu não me engano Tem pimenta e coquinha E bastante Está escavando rápido O abissalito Está vendo bem Tá bom Estamos subindo bastante Essas calorias É importante Menos 10 Mais essa água Aqui Pegar hipoternia Vou ter que fazer Não tem jeito Mais rápido Eu liberar Olha que beleza Olha isso Olha essa água Quente Vindo para cá Me dá muita água Tá pitando aí Morrendo de fome Quem Comer 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 Tem omelete Tem de tudo Omelete Fruto recheado Churrasco Fruticeta Não Você dá ingrediente Para mim é ingrediente Nem ferrando Que eu faço Fruto de seda Grelhado Não façam Fruto de seda Grelhado Perdice de recuo Olha o que aconteceu O meu carvão Só acabou a eletricidade Não é porque Não repou Repou o carvão Tranquilo Se levantar Eles vão pegar Carvão E vão pôr lá Aí faltou Assim Então tem que dar a volta Péssimo momento Péssimo momento Para ele ir lá Vai Guerreiro Lucas é guerreiro Olha Elebrou a escavação Está um animal Agora Um monstro E agora Ele não sabe Se está com calor Ou se está com frio Olha A temperatura dele 36 35 0.4 0.3 0.2 0.1 Ele vai pegar A hipotermia Deixa eu pegar ele daqui O polho aqui Ele se machuca O polho desse lado Ele se machuca Então vamos fazer ele voltar Para a base Para melhorar a temperatura Dele Eu pego a hipotermia Se chega a 34 graus Ele contrai a hipotermia Ele chegou a 34.5 Para que eu não tenho Nenhuma água quente Para mergulhar ele Demora um pouco Para a temperatura voltar Eu vou deixar ele pegar a hipotermia Ou Posso já Mandar ele abrir Esse lado aqui Vou meter Um machado Nos caniços Aqui mesmo Vai pegar a hipotermia Mas vai Pelo grupo Essa é pelo grupo Aproveitar que a acumarola Entrou em Vai pegar Pegou Ela vai trabalhar Mesmo com a hipotermia Já fiz o suplemento Sementes Não construtivo Tripofobia Arrancador O negócio está feio Um esporofúngico Bom Abrir aqui Vou misturar Essa água Para cá E abrir E granito É uma besteira Aqui né Encavei Aqui Não era para escavar Não é que subi 3 de altura Não é que subi 3 de altura Vou fazer um bloquinho Aqui Cstenito A água escorrer Para lá Já tem O framito Aqui É bom Que a maior parte Desse cloro Vai vir para cá A maior parte Do cloro Vai descer Estão conseguindo Controlar bem As calorias Só o estresse Que está Está demais Ardido Pés encharcados Já não está mais Com hipotermia Melhor Generação de imunidade Mais 10% Por 5 Verdade né A hipotermia É A insolação São Uma maneira De recuperar De se recuperar De doença É meio quebrado Mas funciona Funciona Caso você tiver Para contrair O pulmão de limo Dá uma infecção Alimentar Aí você Enfia numa água Quente Ou numa água Fria Pega hipotermia E aí você Se cura Automaticamente E ainda Ganha Regeneração De imunidade É meio Quebrado Mas funciona Fazendo ali Já o remedinho Esperar Essa água Descer Não tem jeito Secar Aqui Começar A produção De cogumela Está definido O tamanho Parei de fazer Eu tenho 22 mil Calorias de lama frita Outro Passar Para cá Faz remédio Aí Por que Mano Sei rapaz Quero pegar Pimenta Um pouquinho Não dá Para pegar Percebi Não está tomando Medicamento Vai fazer Medicamento Nossa Cara Renato Aí Vai cozinhar Seu trampo Vai cozinhar Caramba Acabei de destruir De novo O bloco Que fazia Descer O caramba Viu Posso quebrar Esse aqui Beleza Aí Para sim Tem esse Aqui Descavar Para o lado De lá Contraste Nas costas Nas costas Filha da mãe Ele foi esperto Daqui Ele foi inteligente Porque Olha Foi bem na hora Que o vapor Ia sair Vamos lá Vamos ver Se É aqui Tá bom Para manter Para manter Vai ser um só Por altura Tem que ter Três Três O primeiro Não lembro Não lembro Pegar Pegar os da ponta Não pesquisei ainda Também O negócio Então Estou Viajando Aqui Boa Daí Pessado Quero só Liberar Essa água Vai 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 Doidão Agora Que eu Já Escavei Lá Eu posso Tirar Esse bloco Aqui De Vol Para Mip Ótimo Vai Ter Essa Troca De Temperatura Aqui Interessante A água Vai Se Acumular Toda Aqui Tá Olha 80% De Estresse 81% Agora Topado Já Abaixo Já Abaixo Estresse Só Parar De Deixar Ele Lá Agora Parece Não Precisam Mais Vim Aqui Controlado Já Então Pode Ser Até Buscar Uns Trigo Ali Vamos Ter Pimenta Fazer Uma Plantação De Pimenta Plantação De Coquinhos Isso Aqui Tá Errado Só Que Acho Que Tá Esse Tato Aqui No Lugar Errado Fazendo Tudo Errado Geladeira Duas Geladeiras E Tá Bom Até Aqui É Essa Quebrei O Negócio Lá Inip Cê Quebra Quebrar A Churrasqueira Passar Para Cá Ótimo Ótimo Corgumelos Vou fazer com 3 de altura E depois Compensa Corgumelos E A Última Aqui 3 de Também Agora sim, deu o formato Fecho a rasqueira Fazia a armazenagem dela primeiro Constrói Passa ela Para Já vai ficar a nossa área já de Plantação de cogumelo A imunidade voltou para 94% O estresse voltou a baixar Então está tudo ok por enquanto Beleza? Então Preto aqui Por aqui a água Estranho Então a gente se vê no próximo episódio Começamos já o layout aqui do cogumelo Valeu e Falou! É isso aí pessoal Se você curtiu não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.